Vamos lá, Diego. Muito bem executado. Teve um passo, né, pra frente. Um passo só, três décimos aí, nada demais. Agora ele tem que fazer esse salto, o segundo salto dele, que é mais importante agora pra ele, porque é um salto mais difícil que esse. Ele optou por fazer por segundo, né. Agora vamos ver, ele tem que fazer o que ele fez na classificatória. Aí a repetição do salto do Diego Hipólito e daqui a pouquinho teremos a Elza Garcia Rodrigues, o México, na trave. Quase sem desconto. Tu conseguiu a nota de 16, 125. Pontuação altíssima acima dos 16 pontos. O Diego Hipólito agora vai saltar pro ouro, hein. Do ouro de novo, Diego Hipólito. Vamos lá, Diego. Deixa eu ver, só um duplo pirueta melhor do que o Serino, hein. Dá-lhe, Diego. Ele vem pro ouro sobrando de novo. Vem pro ouro. Vai tirar mais nota, eu acho, do que do outro ainda. Vai passar dos 16 pontos de média o Diego Hipólito. Está sobrando, está atropelando os adversários do Diego Hipólito. Ele realmente é muito forte no salto, né. É, ele fez uma reversão dupla pirueta, desculpa. Esticada. E, ó, as pernas juntas. Chegada bem tranquila. Esse sorriso aí diz tudo, né. Aquele sorriso abrindo os braços pra, enfim, encerrar a apresentação e sorriso aliviado, né, dele. Isso, no primeiro dia ele soltou o... 162, Diego Hipólito.